E aí galera que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um Infoline. Davi. Chico. Jubim. Em mais um sábado de eventos, a Casa de Vovó Dedé recebeu na sua sala de concertos o show Davi Chico Jubim, do cantor e compositor Davi Duarte, com a participação do pianista Robson Gomes. Em seu repertório, Davi emocionou a todos com as suas músicas autorais e as famosas canções de dois grandes nomes da nossa MPB, Chico Buarque e Tom Jubim. Dá uma olhadinha aí! Quando o samba começava, você era mais brilhante. Se a gente se cansava, você só sentia brilhante. Hoje a gente anda distante, do calor ser brilhante. Você só dá chão dançante, onde eu não sou convidado. Quando você chega aberto, eu fico mudo para lá. Se já perdemos emocionado, se junto já, 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 tudo fora. Me conta agora como é de partir. Muito bom, né não? Não me canso de ouvir. E o show foi completamente aberto ao público. Foram momentos magníficos. E claro, a nossa equipe deu uma palavrinha com essa lenda. A ideia foi meio que uma necessidade minha de ter um repertório para cantar. Eu fiz muita noite na minha vida aqui, fiz no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Na minha juventude, a primeira juventude. E assim, foi um repertório para celebrar essa coisa do público da MPB, né? Do público da alta MPB, a gente chama da alta cultura da MPB. E para mim são realmente os dois maiores. Depois que eu fiz a imersão no trabalho deles, eu percebi que são realmente os dois maiores compositores da nossa música, Chico Guarque e Tom Jobim. Foi muito agradável, super tecnicamente prazeroso. A casa tem um som muito bom, o teatro tem uma atmosfera muito artística, muito espiritual, assim. Foi muito bacana, foi emocionante, divertido e prazeroso. E não acaba por aí. Ao final do show, uma homenagem foi prestada ao cantor. Bruno Leicam subiu ao palco e, sem que Davi esperasse, cantou junto com ele, Saudade Serena, de arrepiar. Dá uma olhada! Saudade vagando nas ruas Acendendo luas pela madrugada Saudade que briga com a gente Que dói paciente Deságua no olhar Bom, gente, fica por aqui mais uma edição do Infoline. E pra não perder o costume, não se esqueça de dar like no vídeo E de se inscrever no canal, e de ativar o sininho. Olha como é simples! Basta ir na barra de pesquisa do YouTube e digitar TVDD E se inscrever no nosso canal. Não tem erro! E não se esqueça de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Então é isso aí, esse Infoline fica por aqui. Até mais e um beijão para todos! Vão voltar Sei que aí eu vou Vou voltar Para o meu lugar E aí, esse Infoline fica por aqui mais uma vez Que eu me durvi cantar uma saria Que eu me durvi cantar uma saria Que eu me durvi cantar uma saria Vou voltar Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Vou voltar Vou deitar A sombra De uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não há E algum amor Talvez Possa espantar As noites Que eu não queria E agora não se abrir Altos Ou Altos Então Seja Um 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 Um